Olá, Ares, estamos aqui e todos os nossos amigos que estão nos assistindo agora no Procon Municipal para tirar algumas dúvidas, porque temos recebido muitas reclamações. Minha gente, não são poucas não, muitas pessoas estão caindo praticamente num golpe e nós estamos aqui com o doutor Nairon, que é chefe da advocacia setorial, para trazer esse esclarecimento, porque talvez você que está nos assistindo agora, você está caindo praticamente num golpe, porque as facilidades, doutor Nairon, são muitas. A empresa muitas vezes chega como despachante para conseguir créditos bancários, mostra mil e uma facilidades, mas depois a realidade é bem diferente, não é verdade? É verdade, a gente sempre tem observado esse tipo de pauta aqui dentro do Procon e a gente sempre chama os consumidores, se tiver alguma dúvida, vira o Procon, saber como está sendo esse contrato, para a gente tirar e esclarecer algumas dúvidas deles. Porque muitas vezes o que acontece para você entender melhor? Muitas vezes a pessoa vai com a boa intenção de ter ali, está tendo dificuldade de alcançar o seu crédito consignado e a empresa muitas vezes coloca ali facilidades, eles mostram praticamente que vão conseguir, eles dão garantia que vão conseguir o crédito consignado e as pessoas muitas vezes caem, ela acaba assinando um contrato ali, que é um contrato de meio, não é um contrato de fim e por ela não entender o que é um contrato de meio, um contrato de fim, ela acaba sendo penalizada, não é verdade? Existe uma liberdade de você contratar com essas empresas, você pode intermediar essa intermediação, não tem problema. Porém, tem que deixar muito bem claro que se trata de um contrato de intermediação, que eventualmente pode ser que não vai conseguir o crédito, e aí eles sempre vendem que vai sempre conseguir o crédito, que gera uma expectativa no consumidor que depois é frustrado. O que vem a ser um contrato de meio? O contrato de meio é que a empresa ali, ela não dá garantia que o produto ou serviço final vai ser alcançado, mas eles não explicam isso para você, eles colocam lá no contrato e naquele momento da venda, mil e uma facilidades, a pessoa não consegue entender e vai na boa fé acreditando que vai ter o seu atendimento, o seu objetivo final atendido, não é verdade? É verdade, a gente pega alguns casos aqui que os consumidores chegam alegando que foi vendido para eles, que eles iam ter já o financiamento, o empréstimo e depois eles veem que são negados e eles falam assim, mas eu já paguei, achando que ia ter, mas na verdade era só um contrato de intermediação. Então tem que deixar muito bem claro, porque se eles fizerem dessa forma, há uma publicidade enganosa aí, a gente pode sim até atuar via Procon aplicando multa para essas empresas. E o que as pessoas podem fazer? Porque sabemos que aqui no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, diz bem assim, por favor câmera, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E as pessoas que estão nos assistindo agora, mediante essa quebra de acordo, o Código de Defesa do Consumidor, o que elas podem estar fazendo? Elas podem se dirigir inicialmente ao Procon Goiânia, nós vamos tentar entrar em contato com a empresa, com esse intermediador e dependendo, mediar para tentar fazer um acordo. Dependendo da situação, a gente já vai para uma audiência de conciliação aberta, um procedimento administrativo, tenta-se fazer um acordo. Não fez acordo? Vai para o nosso setor jurídico e nós podemos aplicar até multa para isso, diante dessa prática abusiva. Nada óbvio, nada impede também da pessoa procurar também indenizações via Poder Judiciário. Então minha gente, antes de você assinar algum contrato, leia bem o contrato. Se tiver dificuldade, procure um advogado de confiança ou venha até mesmo aqui no Procon. E se você colocou ali nas mãos do Procon e o Procon está trabalhando e você quer que nós venhamos estar juntos também nessa demanda, nos procure, porque o Patrulha do Consumidor está aqui para lutar em seu favor, consumidor.